Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robs, já sabe, se gostar do vídeo deixa aquele likezão no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos continuar a segunda parte aí do vídeo pra gente tá caçando o Eidolon, show de bola? Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha em qual amp a gente vai fazer Eu aconselho fazer a 177, porque tem uma diferença de dano, não de dano, mas de tiro com relação a nossa 777 Vou mostrar aqui em aparatos, tá? Eu tô usando aqui a 777, tá? Eu vou equipar aqui, a gente vai fazer a 177 Beleza? Qual a diferença da 177, gente, ó? Ela tem um tiro longo, certo? Vai ficar mais fácil de acertar o Eidolon A 777 tem um tiro mais radial, tá? Um detalhe bem importante, gente, ó Lembra aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó A gente tem o quê? A 177 é a Prisma, a placa, a marra setos e ligação propa A Prisma, sempre a Prisma é a tira da maestria, tá? Você pode até fazer a mesma amp e trocar a Prisma, que você vai conseguir subir a maestria Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima Minha continha, tá? Que a gente vai fazer trio É uma conta maestria a zero, vai ser mais difícil Vai ser um pouco mais complicado, porque vai ter algumas coisas que você não tem acesso, tá? Mas vamos ver aqui em equipamentos Aqui, ó, tá vendo aqui? Amps Temos 10 amps pra fazer, tá vendo? Cada Prisma dessa, tá? Independente da sua ligação e da sua... Baixo da maestria, tá? Então a gente tem aqui, ó, Prisma Leg, pra fazer Grand Moon, a Ganty, que assim vai, tá? E aqui eu já maximizei nossa ampzinha aqui Agora, como você vai criar ela, né? Vamos lá, navegação A gente vai lá falar na terra Vamos aqui insetos, tá? Vamos lá com OconKills E a gente vai dar umas diquinhas com relação ao farm dos recursos Pra você tá criando a sua ampzinha Beleza? Bom, aproveitar também que você tá aqui, né? Eu quero convidar você a participar das nossas livesinhas Todos os dias, quase Quase todos os dias A partir das 18 horas na Twitch Tem sorteio, tem clã, tem Discord Tem jogar junto, farm aia, abrir relíquia E aí vai Fica a seu critério A gente precisa de um clãzinho pra jogar Com as nossas lives, tá? Bom, eu vou apertar essa aqui A gente vai falar agora com OconKills Lembrando que essa porta aqui só abre Deixa eu tirar aqui o negócio Essa porta só abre se você tiver o Tenno, tá? Tem que fazer jornadas Ó, apetei o 5 Virei Tenno, porta abriu Beleza? Com esse personagem aqui Só é possível comprar só a Prisma que eu quero, tá? Vamos ver aqui mercadorias Aqui em cima tem as Amps Tá? Então, voltando aqui na nossa artezinha A gente tem a Prisma Raplak pra comprar com ele Prisma Raplak O que ela pede? Iradite Fígado de Murkwai Azurite E Devar Então vamos lá por partes São 4 itens, né? Então vamos lá falar sobre mineração, tá? Duas partes de mineração E uma de pesca Aperta o ESC aqui Viagem rápida Vamos falar com a nossa pescadora Não, ancião Tá? O ancião vem de O... Nossas minerações Aqui, ó Tem que comprar, gente Ó, esse diagrama, tá? Pra você poder fazer na sua forja Tá? Comprei o diagrama E aí você vai formar esse azurite aqui Pra poder fazer o azurite gotejada E o Devar aqui também, tá? Devar Es... 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 Ester Ester Vai ter que formar o... O Devar Tá? Com dois diagramas aqui, bonitinho Beleza? Vai ter que minerar De jeito Bom, agora vamos falar sobre o... A pesca, né? Vamos falar sobre pesca Pescadora Aí O que é isso? Bom Em mercadorias Eu consigo ser comprar isso aqui Esse pigmento Vou comprar mais três aqui Vai deixar os bichos aparecer com mais facilidade pra você Show E compra a isca de Murkwai Vamos pra duas isquinhas aqui Tá? Mais fácil O que acontece, gente? Esse peixe aqui Esse peixe é de água salgada Ó, é uma série de peixe encontrada apenas no oceano Durante o dia e a noite Ah Beleza Ah... Deixa eu ver Uma lâmina de peixe Lâmina de múltiplas Permite que eles Fure pedras de peixe escamosos Pode ser o peri Isso aqui Essa lança Apresenta uma lâmina afiada Pra furar placas Então, a gente já tem que usar o peri Beleza, gente? Pra pescar esse aqui Esse Murkwai Vamos dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó Vamos falar com o Konzo Não Puxa a missão Deixa o jogo solo Deixa o jogo solo aqui E a gente vai mostrar rapidinho Ali pra vocês aonde Que vocês vão pescar Qualquer parte do litoral, tá? Mas tem uma baleia Acho que morta No cantinho Vai ser mais fácil, tá? E aí eu te mostro Até a noite Aqui tá a noite, né? Até pra pegar o Iradite É mais fácil a noite, gente Quer ver? Você pode vir aqui, ó Pegar o seu... Acho o Wing voando Cadê? Ó o Eidolon aqui, ó Aparecendo, ó É ele que a gente vai caçar, entendeu? A partir de hoje Na nossa livezinha A gente vai caçar o Eidolon Tá vendo lá? É esse bichão Que a gente vai caçar ele Vai dar porrada Por isso tem que ter o Imp Porque a Imp, ó Faz o que a Imp, ó? Ó, tá vendo o que a Imp faz? Ó o tiro longo, tá vendo? Ó Essa Imp vai... Porque tem as partes, ó O joelho dele Esse joelho O ombro O ombro Ó Aqui, ó Uma parte Vou marcar pra vocês, ó Primeira parte aqui, ó Uma Tá vendo? O joelho derrubar Vai derrubar essa parte também dele, ó No cantinho aqui Ó, dá um tirinho aqui, ó Ó Ó Ó Ó, tá vendo? Tá indo lá E aí tem um tiro carregado, ó Esse tiro aqui, ó Peraí Ó, essa bolinha, tá vendo? Beleza? E vai, ó Tá vendo? Pra quebrar as partes dele Quanto mais pessoas tiver pra te ajudar, melhor, tá? Ó, quebrar a parte dele, ó Então, o que acontece? A Imp vai servir pra isso Pra tirar o dano dele Se eu vim aqui com minha arma, ó Ó, lá Não tem dano nenhum, ó Não tem dano, ó Pera Entendeu? Só é possível tirar O... Armadura do nosso Eidolon Com as Impis, tá? Tem que comer fracote, né? Mas é, dá bom Só pra você ver com o dano aqui, ó Ó Vai bater no chão Fica invisível Quebrou O que eu vou fazer? Eu vou usar Pra quebrar ele O Necramec Mas isso vai ser pra amanhã, tá? Ó Ó Basta o ganho, ó Viu? Quebrou Mas isso aqui vai ficar pra amanhã, tá, gente? Quebra pra amanhã Eu vou só mostrar o peixinho Entendeu que funciona, né? Tá, vamo lá Eu vou fazer A outra Imp, tá, gente? Também, tá? Agora voltando pro peixe Aqui, ó Voltando pro peixe É aqui, tá? Que você vai começar a pegar o peixezinho O filho do Mokrai Sai Ó, aí vai, legal Uso o 3, filho invisível Aperto o 1 Troco pra setinha amarela Aperto o rovinho aqui, ó Aí vou jogar Uma isquinha Vou pegar aqui primeiro o Perry, tá? Jogo uma isca aqui Aperto o 2 Pra trocar a nossa Isca Mokrai Aqui, ó Certo? Jogo dois ali, ó Tá? Você tem que pescar aqui Você vem pescar aqui, ó Blá, blá, blá Pega o peixe bonitinho Ó lá Isso aqui é um outro peixe Tá? Pega o peixe aqui Aí você vai ter sua paciência, né? Vai pegando o peixe aqui Pegou bonitinho E volta Tá? Onde tá isso aqui, ó Aperta o M aqui, ó Bem nesse cantinho aqui, tá vendo? Ó Certo? Você aperta aqui nesse cantinho Pode apertar o M de novo aqui E vamos lá voltar O que eu vou fazer? Ah, não, não Deixa eu voltar aqui, ó Deixa eu pegar a iradit O que é iradit, Dante? Vamos perguntar Isso, esse bagulhinho aqui, ó Pra ver? Vai ter uma coisa vermelha no chão Deixa eu achar uma aqui Aqui, ó Isso aqui Ó, iradit, entendeu? Ó Ele tem uma bolinha vermelha Beleza? Ó Outra aqui também, ó Isso aqui é iradit, tá? Ó Quebrou Você pega iradit, ó Esse aqui é mais fácil de pegar Beleza? Cadê o outro? Usa o seu, ó Sua swing E quebra Tá aqui, ó Tá? Aí aqui eu peguei Opa Peguei aqui iradit Peguei Devei o peixe, né? É... Peguei o peixe lá, tá? A gente vai cortar esse peixe Você entendeu, né? Eu vou acabar usando, gente Eu vou acabar usando Aquela outra imp Tá? Pra fazer Calma que eu me errar lá Vai se botar Usando aquela outra lá Porque eu Minha conta é mais fraca E eu tenho que fazer Umas coisinhas aqui Pra conseguir fazer as coisas Com mais facilidade Com dificuldade É isso que vem a de rápida Vamos falar com a nossa Pescadora Chegou aqui, ó Você fazer o que? Cortar peixe Tá? Ih, eu não tenho Nem o Mowcry, cara Digamos que isso aqui Fosse o Mowcry, tá? Você vai vir aqui, ó Vai selecionar tudo Tá? Cortar peixe E aí ele vai te dar lá A sua isca de Mowcry Eu não tenho Então, mas Digamos que eu tenha Beleza? E aí são as partes Que você tem que fazer aqui Em setos Show? Agora vamos sair daqui Vamos ver as duas partes Lá em fortuna Entendeu pra quem sabe A imp, né? Agora, né? Agora você sacou Qual que funciona essa impzinha, tá? Só que eu vou fazer Uma diferença, tá? Eu vou depois usar Pra minha conta, tá? Pra quem é mais experiente A 177 É melhor Mas Como minha conta é mais fraquinha Certo? Olha o que interessante aqui Ó, vamos lá Essa 177 Propa e inseto, certo? E a 77 Propa e inseto também Vendo ali, ó Certo? Beleza? Então é a mesma coisa Só mudou a prisma Tá vendo ali, ó? Tá? Bom, vamos lá Em fortuna Digamos que você tá Fazer a 177 Faz a 177 Que é melhor pra você Sabe por quê? Seguinte Coisa que eu não tenho Que você vai ter Escola de foco Eu sou mais C a 0 Se eu quisesse usar Uma escola de foco Pra me ser mais forte Minha Zemp O meu operador mais punk Eu podia usar, cara Mas sabe o que acontece Que ele fala? Que ele não deixa, ó Ele não deixa usar Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui Ele quer pra usar Que eu seja mais C a 1 E eu sou mais C a 0 Então você vai ser Você vai ficar muito mais forte Que eu Fazendo ele, não tá? Então é por isso Que eu vou estar usando A 777 Vamos lá É o sofrimento, né? Mais C a 7 Mais C a 1 Tem privilégio Mais C a 0 Nenhum privilégio Vamos aqui Insetos, tá? Porque a gente vai Insetos mais uma vez, né? Pra não confundir você Eu sei que falo muito Mas, olha lá A gente vai fazer o quê? Comprar a ligação própria E comprar a marra 7 Show E só vende aqui, ó Infortuna E vamos ver quais são as partes Que ele vai pedir Pra gente construir aqui E aí vou dar uma dica No mapa pra vocês Tem piscaria também Tem acho que mineração É... Famatoróide E aí vai Bom, aqui A gente é o seguinte Lembra, né? É esquivagem rápida Vamos falar com a Little Duck Ela só fala com você Se você virar tendo Não é se você falar com ela aqui, ó Apertar o X, ó Ela não negocia com você De jeito algum Ela fala tipo Não sei quem é você Sai da casca aí Aperta o 5 Aí, pronto Agora fala comigo Cadê você, Patinha? Tá com as coxas grossas aí, Patinha? Oi? Eita Bom, vamos aqui ver mercadorias Temos o que aqui? Impes Então vamos lá mais uma vez Lição de casa Aqui, ó Amarra setos E ligação propa Liga Amarra... Olha lá Uh, rapaz Vamos ver Toróide cauda Liga espérica Certo? E tem sistema átimo E eletroplasma De trom... Tromizum E essa outra aqui De setos Sistema repele Também Eletroplasma Eletroplasma De tromizum E toroide sola Eu vou te mostrar os três lugares Que falamos toroide, tá, gente? Pra vocês também Agora, deixa eu ver Essa mineração aqui Liga espérica E essa... Só esse... Esse negocinho Onde se faz mais esses negócios, né? Sistema repele Sistema átimo É na mesinha aqui, ó Você vai ter que vir na mesinha aqui Fazer as missõezinhas aqui, ó Beneficiária Tá? Clica em verso aqui, ó Tá vendo, ó? Ó Pega uns toroides também, gente O que você quiser, tá? É até mais fácil, ó Vem aqui, tá? Ó Tem o sistema toroide e tal Tem as coisinhas pra você farmar Eu tenho uns montes que eu não peguei ainda O que mais que tem aqui? E... É, tá vendo aqui, ó? Dá pra pegar tudo aqui, gente, ó Dá pra pegar tudo aqui, tá? Só que aqui É coisa que complica aqui, né? Que é lutar com a bichona aqui Mas isso aí é pra outro vídeo Tá? Bom Vamos enfrentar essa que viagem rápida Vamos no cara do pescador Mineração Mineração aqui Vem mercadorias Vamos ver se tem algum diagrama pra comprar Liga espérica Comprar o diagrama também Tá? Então ele pede pra você farmar Espero Espero, né? Tem que farmar É de boa Eu vou te mostrar qual a caverna E ele também pediu fazer isso aqui, ó Você tem que comprar esse diagrama também, tá? Então você tem que comprar esses dois diagramas Esse e esse Bom Esse, esse Tiste E esse Espero Eu vou ensinar onde você farmar também, tá? Mas o mais importante é o peixe lá que tá pedindo Vamos lá Qual que é esse peixe? É esse que viagem rápida Vamos falar qual é o do peixe Cadê? Kit guns? Não Moas Quem que é o peixe? Mineração? Pesca Pra pescar esse peixe aqui, gente Compra esse Tromizion Cadê? Cadê a nossa killer? Cadê as iscas? Aqui, ó Essa isca aqui, ó Tá? Comprar mais um disso aqui Você compra isso aqui, ó Isca de Tromizion Show Deixa eu comprar mais 10 aqui Vamos comprar 10 aqui Blá, blá, blá Certo? E você tem que comprar o que também? Além de tudo, né? Você tem que comprar a lança, tá? Sem a lança não dá Isso aqui também é legal pra você, gente Pra escanear os peixes e tal Isso é show também, viu? Vale a pena construir aqui, tá? O seu Sentinela aqui, ó Scan Aquatic Life Forms Com preceitos básicos A Oxelus foi desenvolvida para auxiliar Na observações e busca de resgate Nos ambientes extremos Mas também dá pra pescar também com isso aqui, viu? Dá pra mostrar o bicho lá Vamos lá Vamos lá fora Deixar o jogo solo E vamos mostrar onde pega esse peixe E também onde vai formar Essa que vier de rápida Onde você vai formar Os minérios Não, sai, Dico Eu, Dico Eu vou no minério primeiro E vou mostrar pra vocês uma dica De onde tá farmando isso aqui, tá? Que que isso? Ah, e também, gente Compra... Ixi Na mineração Tem que comprar isso aqui também, ó Antes de esquecer, tá? Aperta o que aqui, ó Isso aqui, tá vendo, ó? Broca plasma solar Usa essa pra formar, tá? Usa isso aqui Vem de nada na mineração Tá? Essa bloquinha aqui Vou apertar o M aqui A gente vai nessa caverna aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Essa caverna aqui, ó Vou marcar com ponta Essa caverninha que a gente vai Aqui em cima Aperta o M, tá? É essa caverna que a gente entra lá Farma bastante coisinha E volta Vamos lá aqui Tá entrando a caverna Aqui, ó Aqui, ó Aqui dentro O legal Aperta o 3 Fica invisível Pega a mineração aqui, ó Vou só dar duas farmadinhas aqui Rapidinho, tá? Ó Um detalhe pra mineração Perfeito, gente Aperta no meio Segura E deixa chegar bem na bolinha ali, ó Quanto mais próximo chegar ali Mais recurso vai te dar, tá? Ó E vamos lá Só tô no meio, tá? Ó lá Não é isso aqui Aí você vem nessa caverna Entra e sai, ó Vou pegar aqui Ó Ó lá Aperta e segura Deixa a caverna no meio E vai Ui, tem mais um aqui? Cadê os bichão? Defaio esse aqui Ó Não vi Cadê? Aqui, ó Tá? E aí você vai farmando até conseguir uma parte lá Se você for fazer mais esse E já era Esse aqui demora Mineração É um pé no saco, viu? Vamos lá no outro aqui Só se faz Pega uma musiquinha Pega uma cervejinha Vai minerar Cadê o outro aqui, ó? Também tem uma maneira radical, gente, ó De fazer assim, ó Rarriscando, tá? Só que isso aqui, ó Se vir, vem menos, tá? Beleza? Aí vai só paciência lá Vai fazer a paciência Boa mineração pra vocês Agora vamos falar sobre a pescaria Vou apertar o M aqui A gente vai pescar aqui, ó Deixa eu pegar esse mapa aqui, ó Aqui, ó Certo? Ó, bem aqui, ó Tá? A gente vai pescar aqui, ó Show de bola? Vai ter uma nave no chão aqui, ó Vai ter uma nave bem aqui, ó É aqui que a gente vai pescar esse trombismo Vou apertar o M aqui Vou usar um teleporte aqui pra cá E ali que a gente vai usar uma isquinha Pegar ele Vou subir aqui pra você ver, tá? Cadê? Ali, ó Deixa eu ser preparado aqui Dentro da nave, gente, ó Quer ver? Ó aqui, ó Tem uma nave no chão, tá? Aqui, ó Vou apertar o 3 Ó o que é legal em vara Apertei o 3 Fica invisível Deixa eu matar esses caras aqui também Você vai morrer Deu o rei Foi, foi Ó, tia Tô muito bom Tá, vamos lá Voltar pro meu Minha base O que é legal Da nossa isquinha? Aperto o 3 Fica invisível Aperto o 1 Troca até a secar a setinha amarela E dou um tirinho ali, ó No barranco mesmo, ó Aí, posso andar por aqui, ó Tá vendo? Vem aqui, ó Posso andar por ali também, ó Tem uma dessas linhas aqui, ó Será que vai até lá? É, muito longe Vem aqui, aperto o X, ó E posso andar por... E pescar por aqui Fechou? Bom, vamos mostrar aqui pra pescar Vamos apertar o nosso Q aqui Vamos pegar essa aqui, ó Lança de pesca Letrizante Tem que ser essa, tá? Jogo o 3zinho ali Pra mostrar, né Pra jogar aquele... Visualizar os bichinhos Aperto o 2 aqui Vou colocar a isca do... Cadê o Tromision? Cadê? O Tromision aqui, ó Tá? E eu jogo o 2 ali E aí, tu vai ter que fazer o quê? Esperar Tá? Esperar Pra pegar ele Vê se eu pegar um peixinho aqui Ó, veio um outro peixe aqui Ó, o Tromision aqui, ó Rapaz, ele não apareceu Eu joguei o 3, não apareceu? Aqui, ó Ele já tá aqui É, ele tem que... Aí, ó Pegar Pum Aí, tá o nosso bichão Foi rápido É que eu tô invisível, né? Parece o peixe, né? Eu tô invisível Pera aí Eu tô invisível Fica aí E o peixe é invisível Mas eu peguei, tá? Vai ser ciente que eu peguei aqui, ó Ó, Tromision, tá? Mais um outro aqui também Olha, quanto? Rapaz É peste? Fraga? Olha Não vem tudo assim, não, viu, gente? É só o que eu tô fazendo no vídeo Eles querem aparecendo nos vídeos Mas não, é só ilada Tem um monte Você pega de tonelada Rapaz Esse é só de pescador Porque... Eu tô... Pum, eu não... Ó, eu não pego assim Não vem de monte assim, não Vamos ver se... O que que vem de... Será que tá morno? Está morno Não, tá muito frio Aí Ele vem no pé Vem no meu pé Aí quem vê o vídeo Fala, nossa, como é fácil Pescar esse peixe Ele além de tudo é burro Ele costa na margem Vem atrás de você É não, ó Não esquece que não Que cacau Lá, toda a véia Olha, o peixinho quietinho Olha Ele vem assim quase na rede Olha Eita Peguei uma tonelada de peixe Tem pra mais Olha Olha lá, vai na isca Eita, tá com fome, hein? Olha lá Pega um monte aqui Eita, vamos lá Rapaz Por que não inventaram Uma coisa chamada tarrafa Nesse jogo Seria bom, hein? Uma tarrafinha Olha lá, pega uma rede de arrasto Olha essa aqui também Tá encheu no saco ali Você, ó Errei Bom, fez aí Pegamos o nosso peixinho, tá? Tá aqui Apertei o M aqui Opa, o M Não, vamos apertar o P Aperta o P Eita, pera aí Cadê aqui o P? Aqui, ó Tá? Tromizion, tromizion, tromizion aí Tromizion Show? Vamos apertar o M aqui Vamos lá Pra fortuna de volta E aí você vai fazer o que? Você vai desmontar esse peixe Tá? Aproveita também, gente Ó, não esquece de comprar Nossa mineração aqui, ó Deixa eu mostrar pra você aqui também Tá? Ah, e uma diquinha de toroide, né? Calma que a gente volta Esqueci de falar sobre isso Calma que a gente vai voltar aqui E falar sobre toroide Vamos lá Só que toroide eu vou fazer Com outras coisinhas, tá? Aí você aperta a ESC aqui, ó Viagem rápida E vamos falar com a nossa Pesca aqui, ó Os business, tá? Olha lá Trocar, desmontar peixe-cervo Você vem aqui, ó Põe o tromizion aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Tromizion Põe uns quatro aqui pra você Desmontar Entre eles vem Eletroplasma de tromizion Show? E aí você vai confirmar Aproveita aqui, ó Gente, ó Não tem mais nada ESC Viagem rápida Ahn Cadê? Mineração Mineração, tá? Compre isso aqui, ó Mercadorias Compre isso aqui, tá? A broquinha Show? Tá, agora vamos falar um pouquinho Sobre o toroide, né? Dica de toroide Ahn ESC Viagem rápida Só que esse personagem aqui é ruim, viu? Deixa eu trocar de personagem Deixa eu pegar aqui Uma Vou pegar aqui Deixa eu ver Pode ser um Necros Um Necros seria legal também Uma Cora Pode ser Cora Cora de farm Seria show de bola, tá, gente? Ó Vou pegar a Corinha aqui Eu sei que você vai falar Nossa, mas eu não tenho Cora É só pra Só pra Tá? Deixar aqui um pouco de alcance Duração E vai Qualquer arma lá, tá, gente? Essa que viagem rápida Onde você vai formar toroide? Presta bem atenção Que eu vou te explicar aqui, tá? Eu digo que Você não puxa missão Vai lá fora É bom em grupo, tá, gente? Em grupo melhor São três lugares Que vão formar toroide Você vai ficar paradinho lá E vai formando Vai ter uns alerta lá E você vai ter que Tancar os bichos, tá? Seguinte Primeiro toroide Você vai formar Vou apertar o M aqui Você vai formar Aqui em Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Reservatório De respiramento Deixa eu ver se é aqui Antes pra tirar dúvida Eu dei uma vagem rápida Mas pode Deixa eu ver se é isso aqui É bem na porta Não é aqui, não Deixa eu me Aqui não tá aranha Tá vendo aqui, ó Onde tem essa aranha aqui Certo? Eu tenho essa aranha aqui Vou apertar o M aqui Ó Aqui, tá vendo, ó Bem aqui, ó Certo? Você vai fazer o que? Vai ficar parado aqui, ó Põe a teta fora Você vai matar os inimigos, só Você vai matar os inimigos O que acontece? Não destrua isso aqui, ó Não destrua isso aqui Não destrua Deixa ficar do letra máximo, entendeu? Quanto mais o letra máximo ficar Mais inimigo vem E aí vai formar o toroide Cadê? Deixa eles colocar o olame no chão, tá vendo? Tá vendo? Não destrói isso aqui Porque o pessoal tá dizendo Eu fiquei uma hora Fiquei formar essa desgraça Só peguei dois Porque você destruiu os alarmes A gente fica quietinho aqui, ó Deixa quietinho Deixa eles Vão ficar chamando os amigos deles Você vai matando eles Aqui em média A gente fica aqui uns 40 minutos A gente forma aí Ó O legal, gente Se você quiser comprar o bônus de recurso O dobro de recurso Compra Que vale a pena, tá? Vai cair mais Vai cair o dobro pra vocês também Vamos lá, meus amigos Tá? A gente vai formar um só Mas vai na ferra Aqui você vai formar, tá? Beleza? Vai Vamos ver se você formar o toroide Aqui vai cair um pelo menos Aqui, mas Os bichinhos não estão aqui Cadê o nosso bichinho? Aqui, ó Deixa eles colocam o alarme no chão E aí vai Certo? Então esse ponto aqui Você vai formar o toroide Se eu me engano Acho que é o Vega Vai formar aqui toroide Tempo do lucro Também Lá em cima, tá? Ó O alarme tá subindo ali Você viu, né? Tempo do lucro Aqui, ó Tá? Fica paradinho aqui Força teia aqui no chão Certo? Matando os bichos aqui Não morra, né? Não morra Tá? Deixa eu pôr um amigo meu aqui Apertei M aqui, tá? Aqui foi um outro servitoroide Certo? E o outro vai ser Deixa eu lembrar aqui Ó Tempo do lucro Peraí Vou matar um peixinha, né? Que eu vou acabar morrendo aqui Peraí Ó Aí Já peguei um toroide já aqui, ó Tá vendo? Certo? Esse aqui vem um sola Você fica aqui Você fica aqui meia hora, gente Fácil, fácil, tá? Quanto mais bicho tiver, melhor Matando o bicho aqui Certo, ó Mete bala Agora vamos em outro lugar É... Templo da criação Não é Deixa eu lembrar Onde aí que era Não, acho que aqui, ó Acho que é Templo da criação Vou dar uma olhadinha aqui, ó Vou dar uma olhadinha aqui, ó Vou dar uma olhadinha pra vocês Aperta o M, tá? E você vai clicando ali Do alto eu já enxergo, já Deixa eu ver Não, não é isso aqui Não é isso aqui É lá, espacial Tempo do lucro é porto espacial Área cultivada Peixe, cratera Excavação Lavatório de química Aqui, ó Porto espacial É nesse lugar que a gente vai Tá, ó Então a gente tem aqui Nesse ponto 1, certo? Tem Tempo do lucro E o porto espacial Como é que eu confundi aqui, ó No porto espacial caiu Outro tipo de toroide Tá? E aí, mesmo esqueminha Tu vai ficar Cadê? Tu vai ficar aqui assim, ó Eu acho que é assim, ó Tá? Nesse meio aqui, ó Tá? Fica nesse meiozinho aqui Vai bater nos inimigos aqui também Vamos ver se vai cair com o toroide aqui Mesmo esqueminha Fica aqui, ó Ó Toroide Vega Certo? Rapaz, só faltou aquele lá, né? Pra fechar, né? Vamos voltar de novo lá Que é bem aqui, né? Aqui, ó Volta lá Já pegou, vega? Só pra ficar bonito o vídeo, né? Só pegar um só, um ali Só pra ficar bonito o vídeo aqui Cadê? Nossa aranha Ali, ó Cabeçudo aqui, ó De novo aqui, ó De novo aqui Vamos lá, gente Me dê o toroidezinho Só pra você fazer ficar bonito Porque eu sei o toroide aqui no vídeo Você Não E aqui é onde vem mais Mais fácil, pelo menos Matou um bichinho E aí, você? Cadê? Vamos lá no toroidezinho aqui, por favor Tem alguém aqui na porta Vamos lá no toroidezinho Só pra ficar bonito Se não pegar, a gente... Cadê? Vamos lá, cadê? Nossos amigos Não sejam tímidos Deixa eu tirar essa máquina aqui Se esquece pra não sei... Tá, aqui cai, gente Vai na fé que cai, tá? Vamos lá... Isso aqui pega um toroide Põe um toroidezinho Vai? Só pra ficar bonito no vídeo É, não vai dar não Acho que não vai vir agora Acho que era o meio tímido os bichos Bom Você entendeu, né? Então vamos lá, voltando pra cá Vai Deixa eu pôr um oime aqui Então aqui Vai formar... Digamos que formou o toroide, né? Aqui, né? Então aqui em cima Cadê? Aqui, ó Laboratório de enriquecimento Aqui, vem um toroide Tempo do lucro Vem outro toroide Tipos, tá? E por espacial toroide Show? Então basicamente é isso, gente Ó Vou botar o oime aqui E vamos voltar lá pro nosso... Fortuna O legal do toroide, gente, ó Ah, um detalhe Deixa eu sair aqui Vou te mostrar também Os outros toroides Que caem também Tem mais dois toroides Que vai cair mais... Sabe aonde? Vai ter que matar duas aranhas Também Que aí uma é beneficiária E a outra é usurpadora Mas aí vai formar outro vídeo, tá? Ó Tá? Pegamos dois tipos de toroide, tá? E aquele lá Era pra ter o vega aqui Mas, né? O jogo não cooperou muito Eu saí muito rápido É essa que viagem rápida Virou daqui O restante do toroide, gente Que veio aqui, ó Deixa eu falar com ela aqui Vamos ver mercadorias aqui Trocar toroides por reputação, tá? Tá vendo aqui, ó Então esses três Sabem de formar Esse aqui Você vai matar a beneficiária Esse aqui é a usurpadora Que são essas aranhas aqui, ó Agora aqui Aqui, ó Tá? Beneficiário do apontoróide Que é essa linha aqui Certo, ó E aqui a outra Debaixo Essa aqui, ó Usurpadora É um outro tipo É um outro tipo de toroide Beleza? Agora vamos lá na forja Digamos que você fez, né? Famosos peixe Mineiro Você já matou aranha Já fez far motorói Já subiu de level Tudo isso para matar ele Tudo isso para matar ele, tá? Então você agora volta aqui Para a sua navezinha E vamos na forja Para ver a brincadeira, né? Deixar a nossa brincadeira aqui Do... Vamos lá Bom Vem aqui Você vai vir aqui em empis, tá? Cadê os... Nossas modulares Vamos lá Lembrando, né? Então o que ele pediu aqui para a gente Prisma raplaque Amarra setos E ligação propa Então vamos colocar aqui Propa Propa Tá vendo aqui, ó O que ele pede? Sistema átimo Você viu lá, né? Naquela mesa A liga de espérica O peixe E o toroide cauda Né? Propa Agora setos Setos Cadê setos? É isso que eu coloquei lá? Setos É... Certo, não Certos Certos Não é setos É certos Tá? O setos aqui também é uma coisa Sistema rap Eleitoróide Zinho Lembra, né? Pegar peixe e minerar E a raplaque, né? A raplaque Tá? Que a gente vai fazer depois lá Pega os itens Falou, gente? Aí você vai fazer assim Vai construir Vai demorar uma horinha Tá? E... Putz Será que eu tenho que adiantar isso, cara? Ai, vamos Digamos, digamos que passou uma horinha Rapaz, é só pelo vídeo, tá? Vamos lá, vai Eu fiz uma outra, né? Lembra? Eu vou fazer uma aqui Mas, ó Pera aí Aperta essa aqui Vamos colocar equipamentos aqui Não, vou colocar aqui em cima Perfil Eu vou fazer uma Vou ter que adiantar Pra poder mostrar pra você como sou, né? Então vamos lá Gente, lembrando, né? Então aqui em cima, né? Eu vou fazer isso aqui, ó A Prisma Granumum Digamos que fosse a nossa Rapaz, que eu já tenho, tá? Mas eu vou aproveitar o vídeo E vou fazer essa aqui, ó Granum 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 Tá, vamos lá Vai doendo em bolso Vai doendo em bolso Vai doendo em bolso Então vamos lá Granum Não, como é Granum, né? Granum Cadê a nossa? Aqui, né? Aqui, ó Ela pede bafo de Eidolon Uh Vou ter que fazer você aqui Quando você vai adiantar É uma horinha, né? Combra pouco Vai, por favor Ah, 10 platininha Tá bom, tá bom Tá bom Propa Propa E eu não tenho o sistema Átimo Mas, ó Uma diquinha Vou mostrar pra vocês aqui O que eu tô fazendo lá E acerto Certos Eu tenho, né? Digamos que você tem Ó Vamos pegar aqui, né? É a propa, né? Propa Cadê? Oxi Aqui Aqui Falta a propa, né? Propa 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 Tá vendo aqui, ó Falta um sistema átimo Pô, Dan Tô tentando lá, cara Não tô conseguindo pegar Esse sistema átimo Como você faz? Né? Uma dica aqui, ó A gente vai voltar de novo lá Ai, não Sai do jogo não Navegação A gente não edita vídeo Vai ficar longo, rapaz Vamos lá A gente vai vir aqui em fortuna Lembra, né? Eu preciso de um sistema átimo Cara, eu tô tentando Não consigo Falar um sistema átimo Eu fiz, 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 fiz Mas, se você tiver pontuação Com a patinha Você pode comprar também com ela Não faça isso em casa, tá? Mas, tudo bem, lá Vamos lá Essa que viagem rápida Vamos falar com a nossa Patinha Ela também vende isso aí, ó Tá? Digamos que eu não consigo armar Eu sei, desculpa Eu tenho que falar com o meu teno Deixa Tá, tá Você não reconhece as plumas? Tá Sai, filha Tá brava comigo? Vou apertar o 5 Falar com você aqui, ó Vamos lá Vamos lá Mercadorias, tá? O que que ela tem aqui, ó? Deixa eu ver que interessante Olha lá Sistema Rappler Tá vendo aqui, ó? Vamos ver Sistema átimo Ó Eu não tenho quase nada isso aqui, né? Ó Sistema átimo Eu posso comprar Por 2.500 reputações Vou comprar um Pronto, ó Comprei Tá lá, comprei Tá vendo? Tenho dois isso aqui Tá? Isso aqui tem um três E assim vai Você vai comprar também, tá? Também é uma boa Se a gente tiver paciência Agora vamos voltar lá de novo Vou até adiantar Porque 30 platininha Dá pra adiantar, né? Se fosse 50 cada uma Aí dá pra Não adiantar isso aí Vamos lá De novo Vamos fazer a nossa propa Uma propa Propa Certo? Agora vamos construir Beleza Tá tudo bonitinho aqui Agora vamos adiantar Essa parte daqui, tá? Não precisa adiantar, gente É uma hora Mas vou adiantar Porque você vai esperar uma hora no vídeo, né? Então vou apressar aqui Ô, quanto eu fiz com platina? Sacanagem Aqui é só 10 Pô, 50, 60 platina? Por que você cobra tudo isso de mim, hein? Oxa Vamos lá, vai Uma boa causa pro vídeo É... Meu Deus do céu Cadê aqui? Você é outra perto aqui também E você também Não apressar Não apressa, tá, gente? Não gasta platina com isso Isso eu tô gastando pra fazer o vídeo, tá? É... É... E foi Não tem jeito, tá? Vamos lá Agora você vai fazer o quê? O dia passou uma horinha Tá? Você foi lá Fez a sua imp O que você vai fazer? Volta lá pra fortuna E a gente vai construir essa imp Tá? Lembrando Não... O meu prisma Que eu troquei aqui É porque eu quero pegar reputação Reputação Maestria Por mais que não tem... Eu nem uso maestria Mas é pra ter maestria Tá? Vamos lá Vamos lá Aperta a ESC Viagem rápida Vamos falar com a nossa Little Duck Ah, é... De novo aqui Eu posso construir... Deixa eu tirar a dúvida Eu posso construir com você? Montagem de imp Também pode ser com ela também Montar a impzinha Vamos lá O que vocês vêm prontos aqui Aqui vai ser a sua... Lembra? Peça bem atenção nessa parte, tá? Aqui você vai colocar a raplaque Beleza? Pra fazer um 77 Aqui eu tô colocando outra Show? Aí eu vou equipar isso aqui Vou colocar a mesma coisinha lá Propa E a nossa marra Certo? Beleza? Que pá O que ela pede pra construir? 4 mil Certo? Prévia O que acontece aqui se dourar? Olha só que interessante, ó Uma bonitinha, né? Vamos construir ela, certo? Construir O que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Precisa bem atenção nessa parte Vou apertar ESC aqui Operador Aplicamento Operador Eu vou instalar ela Aparatos Tá? Eu vou instalar ela aqui, ó Que é a nossa Essa aqui, ó A Imp Certo? Olha que interessante, gente Precisa bem atenção nessa parte A Imp Essa aqui Vamos voltar pro nosso Arte lá Pensa atenção, tá? Essa partezinha, ó Lembra? Deixa eu pegar a segunda parte aqui Só explorar a segunda parte Pra você voltar Aquela anterior Lembra, ó Nossa Imp Não tem Esse segundo Arcane Olha no cantinho, ó Adaptador de Arcane Lá com o Cavaleiro Entendeu? O Cavaleiro que vende Essa Esse adaptador Belezinha? Então, voltando aqui O que a gente vai fazer aqui? Tá no level zero Eu vou equipar ela Certo? Eu vou upar pro level 30 Ela Tá? Upar pro level 30 Eu volto pra cá Falo com a Little Duck Outros serviços E aqui eu vou fazer o que? Eu vou dourar ela Não posso dourar Porque eu não tenho Nenhuma arma pra dourar Quando eu dourar ela Eu vou poder ter um espaço De colocar o Arcane E vou colocar o nome nela Beleza? E aí depois Você upa de novo Show? É basicamente isso aqui Depois vai testar Como vai ficar Essa Imp Agora Aonde que é fácil Upar a Imp? Vamos fazer uma dica aqui pra vocês Bem de boa Aonde upar a Imp? Fala Eu quero upar a Imp Eita Caiu até minha Capa mágica Tá tudo Doente no vídeo mesmo Pera aí Tão lá Nossa capa mágica Caiu O vídeo já passou Em meia hora Rapaz Esse tipo de paciência Ficar aqui Vamos lá Aonde eu vou upar Essa Imp Então Deixa eu pegar um personagem Aqui Mais Tanque Entre aspas Vamos pegar um personagem Tanque Vou pegar um Revelante Vai cadê Tô caindo também Tô desmontando Aqui E vamos lá Tá E eu vou fazer o seguinte Santuário Elite Tá Eu venho aqui Em cima Sindicatos Massacre do Santuário Elite É aqui que eu vou estar upando Aqui que eu vou upar Minha Imp O que eu faço? Eu venho no Santuário Elite Aperto 5 Fica em forma de Teno Dando tiro nos carinha lá E só Olha lá Tá vendo aqui Ah o jogo tá solo Pera aí Aí não né Bota missão O jogo tá solo Tira do solo o jogo tá gente Deixa o jogo aí aberto Ao público também tá Vamos lá Prontinho Missão facaçou Mas não tem importância Aqui ó Carta S Deixa o jogo público Tá Vamos de novo lá E aqui que eu vou voltar o pano Vamos lá E o pano E o que a gente vai fazer Fico lá Acho que Meu A Imp A Imp Upa rápido Até rodadinha 4 5 Duas rodadinhas Se fizer aí Já upa a Imp Aí você volta lá No seu Na Little Duck Põe o nomezinho Deixa bonitinho aí Eu não sei nem Que tiro Que essa arma tem A gente vai testar Vamos lá Aperta o 5 Deixa eu usar o nosso Revenante Posso ficar aqui Fico aqui Paradinho aqui Uso o 5 Fica dando tirinho aqui Pode ir Tá ligado Você viu o tiro dela Com diferente Legalzinho Não é muito ruim não Fica aqui Mandando o bichinho Mandando o tirinho Tá vendo E aqui Deixa eu apertar o P Pra vocês verem Minha Imp Vai subindo Vai ficando aqui Tá Bom gente Basicamente isso aqui Eu vou estar aqui Ficando pra aproveitar E upar minha Imp E espero que você tenha Ficado até o finalzinho Aqui Valeu Ficado até o finalzinho Do vídeo E é isso aí A gente vai ficar aqui Upando a bichinha Enquanto você vai estar jogando Deixa eu apertar Deixa eu abortar A missão aqui Pera aí Deixa eu achar uma Estrategia Estrategia ali Vou ficar lá em cima Aqui Prontinho Vou ficar aqui no cantinho Falou gente É isso aí E vamos ficar aí Falou gente Vamos ficar upando Nossa Imp Pôr uma corzinha nela E obrigado Até o finalzinho do vídeo Lembrando né Temos lives De segunda a sexta Oiche Oiche aqui O que eu fiz aqui Pera aí Pera aí Eita que apaguei tudo aqui Tá tudo bagunçado É aqui Quero convidar você Pra participar nossas lives A partir das 18 horas Na Twitch Tá E também Se tu quiser ajudar Nosso canalzinho aqui Cadê Cadê Calma aqui Se tu quiser ajudar Nosso canalzinho Uma cervejinha aí Dá o pix nosso aí Eu ponho os comentários De quem fez o pix Ajudou o canal É isso aí gente Bom farm Eu sei que é complicado Você tem que fazer a Amp Você tem que pescar Minerar Dourar Voltar O passe de gato Mas no final Vale a pena que você vai colocar Bastante arcana no seu personagem E é farm assim É muito trabalhoso E faz parte do nosso jogo Falou? Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Rapaz Vídeo longo Desgraça Deu 40 minutos Até mais Valeu Tchau Quase um filme Mas é isso aí Falou Até mais Tchau